Em terras desertas não florescem cravo Das terras baldias partiam escravos Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Amor eu te digo tu tens de voltar Na terra que é nossa tens de trabalhar Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Na noite sombria lançaram a voz Um canto de armas que é de todos nós Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Terra ressequida que há de ser amada Que sabor e sangue é que foi regada Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Partido do pão do pão Já ninguém dirá que não dá para todos Gente que começa de novo a dizer Mais vale quebrar que torcer Gente que começa de novo a dizer Mais alto lugar que torcer Um risco se ouviu por toda a cidade Terra resgatada, povo, liberdade Gente que começa de novo a dizer Mais alto lugar que torcer Gente que começa de novo a dizer Mais alto lugar